Muito bem pessoal, estamos começando o detonante de Portal 2, o jogo puzzle que fez um sucesso Eles foram obrigados a fazer o 2 para saciar a sede de Puzzles dos jogadores Puzzle, Puzzles, entendeu? É quase tipo jogador puzzle Ah velho esquece, não tem TDD minha espiada É Puse Ah whatever cara P-U-S-S-Y Eu não sei pronunciar, é Pruze, Puzzle Sei lá, whatever Muito bem Acordamos nesse quartinho aqui Vai ter um robozinho falando aí que nós estamos 50 dias ninando E nós podemos estar com um problema na cabeça aí Então ele está fazendo um teste idiota com a gente Tipo quando fazer o barulhinho olha para baixo, olha para cima Porque para quem não sabe Portal 2 nós somos tipo uma cobaia de umas experiências aí Que para resolver vários testes E é isso velho, você é uma cobaia Quando a gente vê esse quadro aqui, quadro PITO Mas ainda não estou tranquilo, vou ter que ouvir uma música clássica, vamos lá, vamos lá Tá filho, bota a música clássica aí Opa, rapaz Tava começando a me acalmar E vou ter que dormir ainda, na hora que ele quer Safado Opa Vamos lá Que isso rapaz Aconteceu a guerra guerra bombo nuclear aí? A guerra nuclear, velho Que foi, as Estados Unidos realmente atacou a Coreia e a China, qual é mano esse bichinho ele é um cagão ele fala mais do que um diabo cara então se prepara para ouvir não 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 caralho eu e o planeta tá te ouvindo você fala alto pra caralho ah ótimo um pequeno problema dando mental grave tipo assim porra é essa eu tô doido não consigo fazer nada sou catatônico agora ah peraí o quadro mudou você viu cara que isso coisa de noite peraí fala pulei serve é uma coisa falar pular velho é do lado maçã tá bom já apple não pulei cara serve irmão ixi velho não não o que esse cara vai fazer velho o porra tá se mover no quarto velho ixi barulha o mano esse bicho é maluco velho você é botado de dorgas bichinho que porra é essa cara olá mano aquela bolinha ali é o goku ele é o que 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 o lá do dbz não sei se é que o new é new 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 a sei lá velho é o puto pariu o cara tá derrubando tudo velho é guiu o guiu o guiu não o nome dele não é o wesley sei lá wesley o nome dele agora é guiu mano o cara é maluco olha isso aí e aí rapaz mano se tu me derrubar daqui eu juro que vou te caçar vou te matar caramba velho o guiu só faz porcaria mesmo aí só faz cocô olha isso aí ele ainda quer combinar com eu falar as coisas cara não não vou ser seu cúmplice cara a primeira coisa que eu vou fazer é te denunciar tu é maluco tá batendo em tudo porra não não você não vai fazer isso né cara tem uma parede ali como assim cara não tu não vai bater nessa parede se tu não é louco caramba porra o quarto não tem nem estrutura mais você tá maluco eu quase fui de cabeça para a parede não esse cara é louco guiu aí velho segura aonde caramba não tem nada para segurar filha da mãe não esse bicho é maluco era distante esse guiu aí velho tá louco não ele vai tentar de novo oh god agora ferrou 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 uixi to vivo to vivo vaza 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 esse bicho é louco sai daqui quer dizer fala boa sorte cara de pau maldito um rádio é divertido um rádio continua falando aí tio essa paloquinha pronto ali deve ser um negócio para guardar pronto o vaso está fazendo cocô quer dizer o vaso está fazendo cocô não aí é complicado né o rádio está fazendo cocô um um portal muito obrigado agora vamos poder jogar né depois de ficar vítima de um psicopata doidaço quase morrer vamos poder jogar esquadra eles vão fazer um teste tipo o teste você é um idiota e são simples para caramba então tipo se sinta ofendido começo do jogo fazer o que né vamos lá o que mais você vai ouvir aqui velho são uns robozinhos gravações um monte de coisa falando com você impressionante e toda hora vai ter um save assim enquanto você pegar o elevador mas nada que comode rapidinho o save chega aqui e continuamos vamos meu Deus como faz isso vamos na direita ai vai abrir um portal ali na direita onde vai ter esse quadrado pega o quadrado deixa eu deixar guardado aqui agora vamos nesse na esquerda tem um botão ali né obviamente vou pegar o quadrado e botar em cima do botão vermelho agora é só abrir o portal lá do meio e pronto vazamos daqui pronto teste eu sou idiota porque caramba né velho puta robô velho olha a gravação caralho cala a boca cara isso tudo fala demais velho nossa não tô ficando maluco tá cara deixa eu pro load sossegado ok 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 opatür laboratorios Tomara que eu tenha falado com o sotaque certo Tomara que quebra Isso, gravação maldita Deu um tchutchu em você Não, consegui não Agora é só pegar I'm Hulk Mano, não me machuquei, cara Sou o Hulk Que isso, velho Hulk smash, velho Pegamos aqui a arma de portal Agora é só atirar Caralho, mano Vou ter que pular, ei, caralho Isso que dá fazer um portal Um pouco em cima Agora podemos fazer um portal, um portal azul Agora os puzzles ficam um pouquinho Mas não, é um pouquinho mesmo, cara Não dá nem perceber, mais difíceis Não fica mais difícil, cara É só você ir atirando Como é que? Opa, tô perdido Agora é só, peraí Caralho, mano Pronto, velho Regredi para o nível adestrador de barata Sou jumento, cara É só dar um tiro ali, velho Ali, isso Agora é só entrar aqui e pronto Caralho, mano Sou burro demais Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Primeiro vídeo de Portal Vamos ficando por aqui e Sayonara This was a triumph I'm making a note here Huge success It's hard to over Tchau 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 Tchau